Você quer ser que sou agressivo, vou deixar sua burda ardendo Vou dar papo, tá papo, tá papo, tá papo, tá papo, tá papo Cara, 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 cara Você quer ser que sou agressivo Você quer ser que sou agressivo Você quer ser que sou agressivo, vou deixar sua burda ardendo Vou dar papo, tá papo, tá papo, tá papo, tá papo, tá papo Cara, 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 cara Isso é agressivo Uma, 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 uma